Muito boa tarde, estamos na AIA, não se deve dizer AIA, mas sim, por vezes, com o artigo AIA, logo fica na AIA e estamos numa das ruas do centro da cidade, onde se vêem mesmo muitas pessoas na rua, num domingo, no domingo, a fazer compras. Aqui é uma rua pedonal, não há trânsito automóvel, nem mesmo bicicletas, mas é uma rua amiga dos peões e não deixa de ser por isso que as pessoas não deixam de vir ao centro da cidade e às compras. AIA 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 Onde se vêem milhares, centenas, dezenas de pessoas. Relembro que hoje é domingo, são três da tarde, o clima está ameno e as pessoas aqui, em vez de fazerem compras nos centros comerciais, fazem compras na baixa no comércio local. Vamos lá. Uma rua pedonal, estritamente pedonal. Quando é que as pessoas em Lisboa se mentalizam, e principalmente os comerciantes, que não é preciso tornar a via acessível a automóvel para que a via traga muitos consumidores e traga muita faturação para as respectivas lojas. É uma falácia comum, é um erro comum, teórico, do ponto de vista do urbanismo, que os comerciantes tendem reiteradamente a cometer. É interessante que dos poucos espaços que se assemelham ao centro comercial que há aqui na Aia, são espaços outrora estritamente públicos, que continuam a ser públicos, ruas, que a única coisa que foi feita foi colocar um teto, colocou-se um teto para a proteção da chuva e colocou-se um pavimento com melhor qualidade. De resto, é uma rua comum a todas as ruas, sempre aberta, um espaço público. Sem carros. Numa grande área, numa vasta área do centro da Aia, os carros estão proibidos. E também não há parque de estacionamento com muita fartura, digamos assim. E os poucos que há são extremamente caros, rondam 4, 5 euros à hora. E como se deslocam todas estas pessoas para aqui, para o centro da cidade? A pé, bicicleta, transportes públicos. Não se ouve barulhos dos carros, não se cheira escapos de automóveis, poluição sonora, poluição atmosférica. Apenas pessoas. Pessoas que passeiam numa tarde de domingo e que fazem as suas compras normais. Numa rua estritamente pedonal, onde nem as bicicletas podem circular. Não se ouve barulhos dos carros. Estamos agora numa artéria, numa das artérias principais do centro da Aia. Uma grande artéria, mas onde circunham apenas transportes públicos, bicicletas. E mesmo apesar da artéria ser larga, ser bastante larga até, em comparação com muitas das artérias das cidades holandesas, decidiu-se limitar bastante o tráfego automóvel, estando limitado apenas a transportes públicos, táxis, bicicletas e elétricos. Aqui na Aia, ao contrário de Lisboa e de muitas outras cidades, não se optou por fazer metro de profundidade, pois esse normalmente é muito mais oneroso, cerca de 5, 6, 7 vezes mais caro que o metro de superfície. Preferiu sim fazer um metro de superfície muito mais prático, muito mais cómodo, pois não é preciso deslocar-se para o subterrâneo, o subsolo, para poder aceder ao metro. E não deixa de ser também muito rápido e prático como os tradicionais metros de superfície, de profundidade, perdão. A média dos movimentos pendulares aqui na Aia ronda 10, 15 minutos. As pessoas em 10, 15 minutos, bicicleta, transportes públicos e a pé, colocam-se entre casa e o trabalho. Não deixa de ter uma densidade populacional semelhante à de Lisboa, por isso é uma falácia, um erro teórico grave e muito antigo, referir que o automóvel melhora substancialmente os movimentos pendulares dentro das cidades. As scooters aqui são um caso particular, pois são equiparadas às bicicletas, na maior parte das vias. E este é o edifício do Parlamento da Holanda. Esta é uma ciclovia. Agora imaginem, todas estas bicicletas, que ocupam todo este espaço, e que cada bicicleta dá para uma pessoa, imaginem o que era dividirem todas estas bicicletas por 1.2 e multiplicarem por 12 metros quadrados. Porquê 1.2? 1.2 é a média em Lisboa do número de passageiros por automóvel. Na entrada de Lisboa, 12 metros quadrados é a área padrão de um lugar de estacionamento convencional. Ora, o que é que teríamos então de fazer aqui? Teríamos que pegar em todas estas bicicletas, no número de bicicletas, teríamos que dividir por 1.2 e multiplicar por 12 metros quadrados. Então, acharíamos a área necessária para estacionar o número de carros equivalente em Lisboa para transportar o mesmo número de pessoas que se transportam aqui. Claro que os holandeses foram inteligentes o suficiente para perceber que não era de todo e executível, por questões de qualidade de vida e qualidade de espaço público e optaram por simplesmente vedar, limitar severamente o acesso ao centro da cidade através destes pórticos. A diferença para Lisboa é que aqui não há exceção para moradores nem mesmo comerciantes. Os comerciantes e os moradores por aqui não podem entrar. Só podem entrar aqui veículos de emergência e transportes públicos. Presumo que os comerciantes e os moradores possam entrar, mas a partir de um certo horário. Mesmo o elétrico tem uns pórticos para poder passar. Aqui em frente ao Parlamento da Holanda, na cidade de Haia.